Oi pessoal, meu nome é Heloísa Oliveira, eu sou orientada pelo professor Jorge Dantas e fiz parte da pesquisa Fontes para História Urbana, Crônicas, Lugares e Vida Urbana, Natal nos anos 1940. Essa pesquisa buscou fornecer suporte e aprofundar a análise gráfica das representações da cidade na década de 1940, adicionando novas camadas de leituras e informações provenientes de fontes, como matérias de jornais e crônicas sociais. Isso levando em consideração o contexto no que tange os processos de transformação dos planos e propostas de reforma urbana de Natal. As crônicas e as matérias jornalísticas podem ser entendidas como uma das formas de representação da história cultural urbana, pois discutem a temática da vida cotidiana. E dessa forma, guardou memórias de Natal desse período, ajudando a decifrar a realidade do passado e as mudanças físicas e culturais a partir desses discursos. Nessa época, Natal contava com periódicos como a Ordem, o Diário de Natal e a República. Na República, o escritor Aderbal de França escrevia sobre os mais diversos temas citadinos, em crônicas sociais, assinadas sob o pseudônimo de Danilo. Assim, a partir da leitura e sistematização dessas narrativas, foi possível observar as transformações urbanas que vinham acontecendo em Natal. Como construções de utilidades coletivas, aberturas e alargamento de ruas, lugares em que ocorreu a vida social natalense, o progresso dos novos bairros e uma ideia sobre a estética da cidade a partir da descrição desses espaços. Portanto, essas crônicas ajudam a mapear e entender como novos lugares, sentidos e imagens de modernidade foram construídos sobre a Natal nos anos 1940.